Música Olá pessoal, aqui é a Inara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês duas receitas de trufas Uma trufa de limão e a outra de maracujá São receitas super fáceis de fazer, super rapidinhas também Eu tenho certeza que vocês vão adorar É bem gostoso fazer pra deixar na geladeira e ir comendo durante a semana bem geladinho Você pode fazer também pra presentear alguém, principalmente nessa época de Páscoa agora Espero muito que vocês gostem e vamos lá vender Música Vamos começar com a trufa de maracujá E pro recheio vamos precisar de Meia caixinha de creme de leite Suco de um maracujá Eu bati no liquidificador e coei pra tirar as sementes E 100 gramas de chocolate branco Que vamos derreter em banho-maria ou no micro-ondas E claro, vamos precisar de chocolate pra fazer a casquinha das trufas Aqui eu tô usando 250 gramas de chocolate meio amargo A gente começa derretendo o chocolate em banho-maria É só colocar uma panela com água no fogo Deixar a água ferver E depois colocar o recipiente com chocolate por cima Pra que ele vá derretendo lentamente através do vapor da água Depois de derreter É só deixar esfriar um pouquinho antes de espalhar o chocolate na forma Você também pode derreter o chocolate no micro-ondas se você preferir Música Você também vai precisar de forma pra trufa Essa é a minha de acetato e custou bem baratinho Eu vou usar essa que eu tenho aqui em casa Mas eu sei que existem outras forminhas bem mais práticas Que vem com um encaixe de silicone pra ajudar a espalhar o chocolate e fazer a casquinha Então use a que você tiver por aí Vamos despejar o chocolate dentro da forma e espalhar bem com a ajuda de uma colher Eu gosto de levar a forminha pro freezer por uns 5 minutinhos pro chocolate endurecer E depois eu tiro do freezer e espalho mais uma camada do chocolate Pra fazer uma casquinha bem grossa Depois de espalhar bem todo o chocolate É só levar mais uma vez pro freezer pro chocolate endurecer por uns 5 minutos Enquanto isso vamos fazer o recheio da nossa trufa de maracujá Eu já derreti o chocolate branco em banho-maria também E eu vou acrescentar o creme de leite e mexer bem Até se tornar uma mistura homogênea Acrescente também o suco de maracujá e misture bem Aí você pode levar pro congelador por uns 10 minutos Pro recheio ficar um pouquinho mais firme também Depois disso é só rechear as trufas com o recheio de maracujá E cobrir com o restante do chocolate meio amargo Deixe gelar por pelo menos 30 minutos antes de desenformar E pras trufas de limão o procedimento é quase o mesmo Vamos precisar dos seguintes ingredientes Meia caixinha de creme de leite Suco de 1 limão E 100 gramas de chocolate branco E pra casquinha de chocolate Eu também vou usar 250 gramas de chocolate meio amargo Mas você pode usar o chocolate branco também Se você preferir que fica bem gostoso também Eu já fiz a trufa de limão com o chocolate branco por fora E eu vou deixar a receitinha aí nos cards Pra vocês verem se vocês quiserem Combinado? Vamos derreter o chocolate branco em banho-maria E em seguida vamos acrescentar o creme de leite E o suco de limão e mexer bem E aí é só levar pra gelar até firmar O restante é a mesma coisa Espalhe o chocolate na forminha Recheie com recheio de limão E cubra com mais um pouco de chocolate Leve pra gelar por pelo menos 30 minutos Antes de desenformar E pra desenformar não tem mistério É só virar a forminha pra baixo sobre um prato E se as trufas não caírem automaticamente Você pode apertar o topo um pouquinho com os dedos Pra desenformar a trufa Mas é bem fácil Prontinho Ficam deliciosas E eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa vai amar Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Dessas receitinhas de trufas Me contem aí embaixo se vocês já fizeram Se vocês gostaram Eu vou adorar saber E se você gostou do vídeo de hoje Deixa o seu like aí embaixo pra mim Porque ele é muito importante Se você estiver chegando no canal agora Clica no botãozinho inscrever-se aqui embaixo do vídeo E ativa também o sininho Que fica do lado do botãozinho inscrever-se Pra você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo E não perder nenhuma novidade aqui do canal Me acompanha também nas redes sociais Eu sou casinha arrumada em todas elas E é isso Um super beijo pra você E a gente se vê no próximo vídeo Tchau